Bem-vindo novamente ao Lifehacker Talks com o Cadu Cassaldo, se joga a cara! Se você não viu a primeira parte, é só dar uma olhada aqui no izinho que vai aparecer o vídeo ou clicar no link na descrição. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho porque dessa forma você não vai perder nenhuma novidade aí das futuras edições. Beleza? Então bora pro talk! Me fala, Cadu, indo pra um outro lado agora, porque eu sempre aprendo muito com essa pergunta também. Qual foi o seu fracasso favorito na sua vida e quais os principais aprendizados que você teve? No meio dessa viagem, quando eu tava na Austrália, eu fui pra Austrália, depois eu fui pra Ásia, passei uns nove meses na Ásia, depois eu voltei pra Austrália e aí eu tava fazendo meus 29 anos retorno de Saturno ali com menos solta. Mentira. Mas enfim, foi um momento interessante e foi um momento, cara, foi a primeira vez na minha vida que eu me lembro de ter me sentido, assim, completamente inseguro, assim, de não ter certeza do que eu tô fazendo. Não ter certeza do que eu tô fazendo, por que eu tava viajando, pra quê, pra quem. Já tava cansado de ficar vendo lugares e tal, eu não tinha muita clareza nisso. E foi um momento muito duro, assim, sabe? Porque eu sempre fui muito assertivo, assim, de falar assim, ah, eu vou fazer isso aqui, é isso aqui que vai dar. Sem ter muita dúvida, né? E foi a primeira vez que eu tive muitas dúvidas, né? E é engraçado que eu ainda lido um pouco com essa questão, assim, né? Eu ainda lido, assim, com... Não com a questão da... De não saber por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, mas um pouco da insegurança, assim. Ainda entro, de vez em quando, nos questionamentos, assim, de não estar completamente... Não estar completamente certo se o que eu tô fazendo é o que eu quero fazer, se o que eu tô fazendo é o que eu... Sabe? Mas aí, cara, é aquela coisa, né? Não foi um grande fracasso, não foi um grande fracasso. Mas, às vezes, essa insegurança me põe em situações que me faz falhar em alguma coisa. Numa negociação, em alguma coisa, assim, num relacionamento. E aí, tu fica meio entrando em xeque depois, né? Tu fica tentando rever essa questão. Só que, enfim, né? Cara, é aquele negócio que a gente tava falando. Tipo assim, não existe cenário perfeito no seu iluminado. Não sei se um dia eu vou chegar lá. Mas é entender que essa impermanência faz parte da nossa experiência de realidade. E que todos os momentos, bons e ruins e tudo mais, estão somando... Estão se somando para que você tenha cada vez mais consciência sobre quem você é. O que você gosta, o que você desgosta. Entender a verdade sobre si mesmo. Então, eu tento, né? Olhar pra trás, assim, sobre essas situações. Onde eu me vejo e falo assim, porra, fracassei ali. Fui inseguro, desnecessariamente. Pra que que eu fui inseguro? Por que eu questionei a minha autoconfiança nesse momento? E olhar pra esse momento e falar assim, ah, dane-se. Fez parte. Então, hoje, simplesmente é tentar para que... Numa situação assim, mas lá... Isso não se repita. Entendeu? Ou olhar... Ou olhar da compaixão, né? Consigo mesmo, em primeiro lugar, né? É, isso é muito forte. É se aceitar e entender que aquele momento foi um momento com um porquê. E entender agora o que você tira disso daí, né? E olhando aí para os últimos cinco anos, qual o novo comportamento ou hábito que você desenvolveu e gerou mais valor na sua vida? Meditação. De longe. Eu ainda não... Eu já tive momentos de meditar todos os dias. Hoje em dia eu não estou meditando todos os dias. Mas eu ter a ciência, eu ter a consciência de que se alguma coisa está me apasando na minha cabeça, eu posso sentar em um cantinho ali e eu vou resolver em meia hora. Já é uma das coisas mais valiosas que eu aprendi na minha vida. Então, a meditação, ela não... Para quem não faz, né? Para quem estiver assistindo, para quem não faz, não é ficar no silêncio. Não é... Mãe fala, ficar no silêncio que eu digo assim, não é calar a sua mente. É possível calar a sua mente. É você simplesmente aprender a observar a sua mente e não se identificar com aquilo que está na sua mente. Entender que você não é os seus pensamentos, né? A gente está há muito tempo na nossa cabeça. A gente pensa que... A gente acredita que o que está na nossa cabeça é fruto nosso, que é quem a gente é. E não necessariamente é. A mente, ela é uma ferramenta. Ela interpreta a realidade à sua volta e você pode criar um milhão de projeções na sua cabeça, de reflexos, de coisas que estão ao seu redor e que não necessariamente condiz com os sentimentos que você quer ter ou com situações que você crê. Então, conseguir se desvencilhar disso que passa na sua cabeça te dá perspectiva, sabe? E te ajuda a lidar com questões que às vezes você não está se tendo dificuldade de lidar. Então, a meditação... E quanto mais você faz, quanto mais você é uma malhação, né? Você está fazendo repetição ali, né? Quanto mais você faz, melhor você fica, né? Então, hoje eu ainda utilizo bastante, assim, né? Nas minhas... Na minha vida. Mas foi uma coisa que eu aprendi nos últimos dois anos e fez bastante diferença na minha vida. Obrigado. É, eu participei de um... Ainda... Eu medito todo dia e foi uma... Com certeza um dos hábitos, assim, que eu mais sou grato de ter iniciado. Porque, como você falou, é uma malhação. E no iniciozinho você vai, porra, ficar desconfortável, tá? Você vai, porra, pra caralho, voz pra caralho. Como é que eu faço pra segurar a onda desses pensamentos todos? Mas você pode ir começando com um aplicativozinho pra guiar, te ajudar, 5 minutos, 10 minutos. Aí passa pra 20, meia hora, 40 minutos, vai pra um retiro ou vai pra outro patamar, tal. Então, é uma jornada que muita gente começa a meditar já querendo o outcome. Porra, vou melhorar minha vida, vou melhorar minha produtividade, tal. Mas se você olha com um olhar do processo, né? Exato. Minimiza esse olhar da punição e do que eu ganho fazendo isso. As coisas vão acontecendo e são, no mínimo, 10 mil horinhas aí da vida, né? Pra você começar a masterizar. Aí depois você vai pra outro patamar. E realmente é um tesão você ter essa prática na vida. Poxa, a galera, ah, não tenho 20 minutos. Caralho, como que eu vou ter 30 minutos de manhã? Impossível! Pô, meu trabalho, tal, tal, mas não adianta. Esses rituais, né? Você vai aos pouquinhos trazendo pra sua vida e eles vão fazendo uma diferença muito grande. E aí me leva a te perguntar. Você tem rituais matinais, rituais à noite? Você tem alguns rituais, assim, que você foi desenvolvendo ao longo do tempo que te ajudam a manter um equilíbrio corpo, mente e alma? Olha, eu vou confessar que desde que eu vou... Não, cara, olha, não é um ritual. Mas uma coisa que eu... Uma forma como eu gosto de começar o meu dia é tirando uma cartinha do meu tarô do oxo que eu tenho. E não é nem pra você, ah, pô, basear meu dia numa carta. Não, cara, mas assim, principalmente esse tarô do oxo, ele tem uma visão do oxo, né? Tem uma visão muito da consciência, da compreensão da consciência humana. Então é só um lembrete, é como se fosse uma cápsula de sabedoria do dia, sabe? Legal. Então, eu falei assim, ficar atento a alguma coisa em especial ao meu dia. E o negócio é bom, cara. O negócio é, recomendo, hein? Pra quem tiver... Tem no Mercado Livre, tem na Amazon aí, ó. Quem quiser comprar, recomendo bastante esse tarô. Ou, enfim, alguma coisa que, às vezes, pode ser até você escrever notas suas. Já fiz, cara. Já fiz tudo isso. Já fiz caderno da gratidão antes de dormir. Já fiz, enfim, meditado todos os dias e tal. Tive esse hábito durante alguns meses e tal. Não vou falar que foi antigo, até um ano, não. Mas, com essa coisa de viajar e toda hora estar no lugar e tal, às vezes, fica um pouco complicado pra mim, sendo nem sincero. Não é querer criar desculpa, não. Porque, de fato, você pode fazer com um appzinho no celular, quando você tá se deslocando de um lugar pro outro. Mas, eu não sinto mais, desde que eu tive essa experiência da dualidade, que eu falei antes, eu não sinto mais que eu tenha essa necessidade de ficar quase que afirmando pra mim mesmo que eu estou trilhando um caminho espiritual quando eu faço prática XYZ, sabe? As pessoas, eu já falei isso num vídeo também, as pessoas que eu já conheci na minha jornada, que eram as que eu fiquei mais impressionado, assim, que eu falo que são as pessoas mais iluminadas, né? São os mais, os alquimistas que eu conheci no meu caminho aí, são as pessoas que, pô, transmutam a realidade na tua frente, cara. Você tá andando com a pessoa, tá coincidência acontecendo. Coincidências interessantes, que você vê que, cara, como é que isso tá acontecendo? Enfim, as pessoas que eu conheci assim, não tinham nenhum ritual, não tinham nada, cara. Não tinham nenhuma... Não entravam nesses grandes questionamentos que a gente entra também, sabe? Os caras viviam numa vida muito mais simples, sabe? É que eu acho que é um pouco daquela coisa de ignorância é uma bênção, né? É, tem um pouco disso, sabe? Quanto mais você sabe, mais você quer saber, mais você acha que você não sabe. Enfim, a ignorância tem uma bênção nesse sentido, né? E essas pessoas que eu conheci, que me impressionavam e me criam muita admiração, elas não tinham esses rituais, não tinham essas... Quase esse compromisso de acreditar que, ao fazer isso, ela vai se tornar uma pessoa melhor, sabe? E aí, isso foi em novembro do ano passado, quando eu comecei a desligar, assim, comecei a desencarnar um pouco disso, né? E pra ser bem sincero, que eu vivi de uma maneira muito mais leve, muito menos... Sabe? Porque, tipo assim, você medita todos os dias. Se você passa um dia a meditar, você fica meio que se punindo um pouco, assim, sabe? Tipo assim, porra, eu meditei hoje, vou ter que tirar uma hora do meu dia aqui. Algumas vão precisar meditar e tal. E tu fica nessa. Aí, se você se repete no dia seguinte, aí você fica sentindo culpado. Tá ligado? É assim, cara, tô bem do jeito que eu tô, sabe? Deixa eu tirar uma cartinha aqui só pra eu ver, uma sabedoria, só pra eu ver uma coisa que eu vou fazer... O que eu posso ficar pensando hoje, sabe? Uma coisa assim. Isso eu gosto. Legal. Top. E como tem uma galera nova também que acompanha aqui, e eu sempre gosto de pedir, assim, um conselho que você daria pra estudantes aí prestes a se formar e tal, que estão ainda nessa pegada aí de seguir o que os pais falam, o que a sociedade fala, a educação lá da escolinha, blá, blá, blá. Estão pensando na fazer o vestibular, entrar na universidade, ou já fizeram na universidade, enfim. Ainda a grande maioria vive o pilotuzão automático, mas tem uma galera que bem novinha já começa a se questionar e eu sou super fã dessa galera. Então, se você pudesse, assim, dar um conselho pra galera aí entre 18, 20 anos e tal, qual o que você falaria hoje? Pô, cara, eu já recomendei pra muita gente, quem tiver oportunidade até financeira, ou, enfim, tiver coragem, tiver pressão familiar e tudo mais, quem tiver oportunidade de fazer uma grande, ter uma grande aventura, não precisa nem ser uma grande viagem, ter uma grande aventura, antes dessas grandes decisões da vida, de, ah, não, preciso fazer faculdade X e tal, eu acho que pode ser um momento muito revelador da vida. Eu acho que esse momento, né, quando você entra na fase adulta, assim, que você vai começar a trabalhar, começar a estudar e formação, né, faculdade e tudo mais, muitas coisas já acontecem, né, muitas pessoas, né, você vai conhecer pessoas novas, um monte de coisa vai acontecer, vai ter mais liberdade, mas quem tiver oportunidade de seguir uma aventura grande, sabe, o que é viver uma aventura, cara? Viver uma aventura, o que é do que não você seguir o que, porra, o que o seu coração acelera quando você pensa naquilo, sabe? Cara, o seu coração tá acelerando, amigo, é porque tá bombeando o sangue, porque o cérebro tá funcionando mais rápido, tá tudo do jeito que deveria estar o tempo todo. E eu acho que muitas respostas e muitas perguntas também vêm nesse processo. Então eu acho que, pô, pelo menos uma vez na vida, assim, nesse momento da sua vida, principalmente, se você pensa assim, caramba, eu sempre tive vontade de ir até a Chapada Diamantina, ou eu sempre tive vontade de começar a fazer escalada, ou eu sempre tive vontade de aprender a tocar um instrumento. Qualquer coisa, assim, que você sempre teve muita grande vontade, que você vem, pô, empurrando, 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 pô, faz nessa época, começa essa época, começa. Não tem época, até pessoa mais velha também não tem época não, tá, galera? Faz em qualquer momento. Mas nessa época da vida, assim, eu acho que vai te trazer muita clareza, muitas respostas. Grado. Excelente, excelente conselho. E se você pudesse publicar uma frase num outdoor na lua, que o mundo todo pudesse ver, o que seria? Pô, tem minha frase favorita, cara, que é um tanto complexa, talvez não seria essa frase que eu postaria na lua. Mas tem riscozinho, né? Não seria essa frase que eu postaria na lua, porque às vezes eu acho que esse assunto que a gente tá trocando aqui, a gente tem que cada vez simplificar mais, simplificar mais, simplificar mais. Falar assim, como se estivesse falando com um brother na mesa do bar, sabe? Porque é assim que você difunde. É assim que você espalha mensagem. Mas uma frase que eu acho que é muito poderosa é a seguinte. Não siga por onde o caminho indica. Siga por onde não há caminho e deixe uma trilha. E é aquela coisa de você... Pô, às vezes você não vê uma forma de algo ser feito, você não vê... E esse algo ser feito pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser pra sociedade, pode ser qualquer coisa. Mas é você acreditar na inovação, acreditar na sua própria capacidade criativa e na sua própria... E quando eu digo capacidade criativa, não é capacidade criativa de você construir coisas, mas é a sua capacidade de criação, de um ser criador, de você interferir no meio à sua volta. E ser tão capaz de fazer isso que você é capaz de deixar uma trilha pra que outras pessoas depois possam seguir o seu caminho e possam ter experiências e possam ter, enfim, outros momentos de criação tão reveladores e profundos quanto o seu foi. Porque quando você cria, você também aprende. Eu acho que essa frase é sinistra. Eu acho que mexe muito comigo. E eu botaria ela na lua lá. Cara, animal, animal. Belíssima frase. Eu acho que faz muito sentido com todo mundo que tá nessa jornada aí de despertar. Então é uma frase que te leva a buscar coisas novas e não necessariamente traçar os caminhos que já foram pré-determinados aí. Eu acho que isso tá muito no que eu tento reforçar aí de mensagem da questão do life hacking. É realmente você hackear o sistema e buscar com o seu próprio. Então, muito legal. Pra finalizar, se você pudesse compartilhar um hack. E aqui a palavra hack não é no sentido de um atalhozinho, mas é muito mais uma inspiração, uma prática, algo novo que a galera possa iniciar ainda hoje na vida. Algo que seja concreto, que seja prático pra ter um despertar de consciência ou ter um... gerar um valor maior na sua própria vida, o que você compartilharia? Pô, eu vou deixar a recomendação de um livro, cara. Deixar a recomendação de um livro que, enfim, não é algo que a pessoa pode começar ainda hoje. Eu não sei que ela entre na internet, procure pelo PDF do livro aí e ache, mas não é o que eu tô recomendando. Mas tem um livro chamado Conversando com Deus, de um autor chamado Neil Donald Walsh. É um americano. Tem até um filme também da história dele que ele era... Enfim, se tornou escritor, mas ele já morou na rua e tal. E em algum momento na vida dele, ele teve um clique lá e ele pegou um papel e uma caneta e começou a fazer perguntas de por que minha vida tá uma bosta, e não sei o quê. Ele começou a querer ter um diálogo com Deus e ele ouviu do além as respostas. E ele começou a escrever. E aí que a visão dele, apesar de Deus ser uma palavra muito arraigada na religião, né? A visão dele é que Deus é o tudo, é todo, é a consciência, sou eu, é você, é a parede, é tudo que existe, né? E nesse livro, ele trata de uma maneira muito, muito, muito mastigada esses grandes conceitos, assim, né? Da expansão da consciência humana, o que a gente tá fazendo aqui, qual o objetivo da vida, pra que pra onde a gente vai, e tudo mais. E foi um livro que eu achei, porra, foi um livro, não foi um livro que mudou a minha vida, não, mas foi um livro que eu achei mais claro, foi um livro que eu achei mais claro em passar todos os conceitos que eu precisei já estudar em uma porrada de religião diferente, uma porrada de linha de raciocínio diferente para absorver. E naquele livro é muito bem condensado, muito bem elaborado, e eu acho que quem tem vontade de aprofundar o conhecimento, né, sobre tudo isso que a gente conversou aqui, vale a pena ler esse livro. Puta, animal, animal. E Cadu, pra quem quer entender um pouquinho mais do Cadu, do seu projeto, onde que a galera pode te seguir, te conhecer melhor? Pessoal, pode se inscrever, a notificação também é lá no YouTube, no canal, no youtube.com, barra se joga cara, é um canal sobre viagem, sobre autoconhecimento, um canal onde eu compartilho algumas experiências que eu tô tendo pelo caminho também, e agora a gente vai começar uma viagem aí pra falar sobre viagem como voluntário pelo Brasil, e depois para outros destinos também, mas é só acompanhar lá, com muita dica, Instagram também, cara, eu adoro tirar foto, e, pô, gosto bastante, tenho vontade de ir no futuro, em breve, começar até a criar um curso online pra galera sobre fotografia, de viagem, pessoal que às vezes quer, enfim, quer registrar melhor o seu rolé, e eu tenho muita vontade, tô com vontade não, tá no plano desse ano de criar um material sobre isso, e, enfim, essas principais milhas aí, páginas no Facebook também, só procurar lá, se joga cara, em qualquer lugar que você vai me achar, e só acompanhar os vídeos, que tem muita, sempre, toda semana tem vídeo. Cara, eu super aconselho, os vídeos eu acompanho, sou super fã, você que edita, você produz tudo, ou tem também um help aí, de uma galera? Sou eu que produzo tudo, agora, esse ano, um cara que era, olha que louco, um cara que era meu seguidor, e ele foi, se inspirou na minha história também, decidiu fazer uma coisa similar, ele foi pra Europa, e aí ele começou a trabalhar, sem ter conhecimento prévio, também começou a trabalhar com produção de vídeo, viajou a Europa inteira, fez voluntariado também, passou um ano cacetada, pela Europa viajando, ele voltou pra cá pro Brasil, ele é do Rio, e ele virou um grande amigo, e ele agora virou meu produtor, então ele me ajuda pra caramba, captando imagem também, a gente vai viajar junto, pelo Brasil, fazendo essa próxima temporada, né, do canal. Puta, animal, e só pra dizer que, puta, a qualidade é foda dos vídeos, as fotos, eu piro lá no Instagram, então, parabéns aí, eu acho que esse curso vai, vai ajudar muita gente, você tem o seu curso também agora, né? Que é... Obrigado, cara. Eu tenho um curso manual do Nômade, que é pra quem tem vontade de se tornar um Nômade, sabe, pra quem tem vontade de cair no mundo, viajar e trabalhar ao mesmo tempo, é, eu abordo as questões, não só profissionais, de como você arrumar oportunidade, pra trabalhar em qualquer lugar, começar a desenvolver conhecimentos técnicos que te dão a liberdade de você trabalhar de casa, trabalhar pela internet também, como também compartilho todos os sites, e como você, enfim, vender o seu serviço pra outras pessoas, né? Como você reduzir o seu recurso de vida, como você lidar com essas questões emocionais, psicológicas aí, de você tá na estrada e ter que trabalhar, enfim, ter que lidar com pessoas num outro idioma, tudo isso aí, técnicas de negociação, tudo isso aí faz parte do curso, e já tá botando uma galera na estrada já, fico feliz pra caramba, então, fica a dica aqui, tem link também na descrição aí, ele vai compartilhar, dê uma olhada, galera. Show de bola. Cadu, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, valeu, cara. Cara, compartilhamento aí, sabedoria, experiências, foi muito rico, obrigado mesmo, valeu. Vou te dar um abraço pelo convite, valeu, um abraço pro pessoal aí. Valeu. Eu curtiu essa edição do Lifehacker Talks, eu aprendi muito com o Cadu, principalmente nessa questão de como a viagem pode te ajudar no seu autoconhecimento, na sua transformação, e se você tiver interesse de ver outras histórias inspiradoras como essa, é só dar uma olhada aqui nos vídeos na lateral, e se curtiu, dê o seu like, compartilhe com uma galera, onde você imagina que essa mensagem possa gerar valor, e não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar lá o sininho de notificação, porque assim, você não vai perder nenhuma futura edição, beleza? Até a próxima.